Meu nome é Ana Lima, sou guia de turismo aqui no Vidigal. Eu trago a galera aqui para o topo do Morro Dois Irmãos, desde uma época que às vezes encontrava um cachorro. É um lugar super incrível que eu adoro. É um lugar que, para mim, não trabalha como se fosse uma diversão remunerada. Esse é o meu cantinho aqui, aqui dá para ver o Cristo, a Praia de Iponema, a Lagoa, ali as Ilhas de Quegarras. E agora eu vou começar a descida, ali a Pedra da Gávea, o bairro de São Conrado, aqui o Vidigal. A gente vai descer aqui, estou com essa galera aqui. Galera! Partiu!